Estamos saindo para almoçar, ai nossa, ô motorista, calma, desculpa madame, desculpa madame, assinei aqui, ô ô motorista, ele tá a caráter, ó, blazer, madame, desculpa, pra dirigir pra mim tem que tá chique no último, ele tá a caráter, a caráter, isso, é motorista particular, só eu tenho, cada um com seu motorista, né, eu tenho o meu e cada um com seu motorista, se eu não tiver que prestar serviço só pra senhora, então assim, o meu salário aumentou um pouquinho, viu, é, não tem problema não, são muitas horas, vale a pena, É? Aham, até quer hora extra também? Eu tenho hora extra, eu pago hora extra também. Adicional noturno eu quero, sabe? Ah, tá bom. A senhora me usa muito mais à noite do dia, entendeu? E agora o momento, ó, é delas, uma aqui, cadê? Olha o Bia ali, ó, Mia, cadê? O que foi? O que que foi? Hã? O que que foi? Ai, Jesus do céu, aí. Aí, galera de Alta Floresta do Oeste, eu estou aqui pra fazer um convite muito especial pra todos vocês. Dia 29 de julho, nós temos um encontro marcado, na Espoa Alta, fazendo um grande show pra todos vocês. Eu quero cantar muito pra vocês, música romântica e uma entrega total de Zezé de Camargo pra todos vocês. Encontro marcado? Galera de Alta Floresta do Oeste. Encontro marcado. Tamo junto.